Fala rapaziadinha do canal Marcos do Corte, nordestino até o tutano, esse é o meu lema. Estamos aqui em Lisboa, Portugal. Sou barbeiro desde 2013, na barbearia Ebenezer Natal. Hoje vai ser um dos melhores dias, como outros, da minha vida. Irei ali comprar meu maquinário, em nome de Jesus. Pois, agradecer primeiramente a Deus, aos amigos, meu amigo Santiago, da empresa House Empreendimentos, aqui em Portugal, que está dando o maior apoio aqui em sua residência. Agradeço aí a Deus, agradeço a vida do meu amigo Santiago. Você que está aqui em Portugal, em Lisboa, quiser reforma, quiser trabalhar com pladu, com eletra, pintura, chama meu amigo aí no Instagram, House Empreendimentos. Beleza, galera? Cara honesto, cara sangue bom lá de Natal, RN. Então fica vendo esse vídeo aí, preparei exclusivamente para você, você barbeiro, mostrando a vida aqui em Portugal. Deus abençoe aí a vida de cada um de nós. Vamos lá agora, galera. Vamos embora. Olha como nós estendemos as roupas aqui. Vamos apagar a luz, economizar energia, né? Vamos lá, em nome de Jesus. Mais um dia abençoado. E olha aí nós onde já estamos, já estamos aqui, galera. Na rua, vou ali comprar meu maquinário ali. Muitas lojas de barbeiros aqui em Portugal, eu indico. Uma delas é a Diamantinos Viegas, que fica em Santa Iria da Azoia. E a outra loja de barbeiros também tem muitos equipamentos, máquinas, tesouras. É a Loja do Barbeiro. Todas as duas lojas tem aí no Instagram. Você precisou aí de máquinas, tesouras. Coloca aí no Instagram aí. Diamantinos Viegas e Loja do Barbeiro. Tá bom, rapaziada? Fica essa dica aí de Marcos do Corte. Nordestino até o Tutano. Sim, rapaziada. Uma dica boa. Você que está vindo para a Europa, faça esse cartão aqui da Wiser. Muito bom. Já fui ali no Multibanca. Já saquei aqui uns euros aqui para me colocar a recarga no meu passe. Que são de 40 euros. E você roda em toda Lisboa e região. Então, fica essa dica aí de Marcos do Corte. Nordestino até o Tutano. Faça esse cartão da Wiser antes de vir para a Europa. Não, 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 não. E já chegamos aqui, rapaziada, no Oriente. Vou ali colocar os créditos ali no meu cartão de passe. Você que está vendo aí nos próximos stories. É fácil, galera. Deixa eu colocar o cartão. Coloca o cartão navegantes aqui. Vem aqui na tela. Tem cartão recarregável, aperta. Navegantes metropolitano. 40 reais. Cartão bancário, moedas. Ou não, notas. Vem aqui. Coloca aqui. Coloca aqui de novo. E isso aí. Rápido e prático. E, rapaziada, aqui tem todas as placas. Vou pegar o comboio agora. Então, tem tudo avisando aqui em Portugal. Lisboa. Está apontando para lá. Então, vamos para lá. E aí, rapaziada, já chegamos aqui. Esperou o comboio agora chegar. Aqui é essa linha 1. Estamos aqui. Eita, chegando aí, galera. Bichão. Olha que bonito. E aqui, galera. Tem aqui embaixo para você ir. E tem aqui em cima também, né? E aí, rapaziada, já chegamos lá. E aí, rapaziada, já chegamos lá. Tchau, tchau. E aí, rapazes, super fácil a loja fica logo aqui atrás desses galpões aqui, ó, Diamantino Zinhega, você desceu aqui em Santeria da Zóia aqui pelo comboio, o comboio saiu aqui, ó, você sai, atravessar lá, pelo outro lado ali, e show de bola, fica logo aqui atrás, ó, bem facinho, desceu do metro, a linha 1, logo aqui atrás, fica a loja Diamantino Zinhega. E o bem interessante do Brasil, rapazes, porque aqui a galera também estaciona aqui também em cima das calçadas, como é muito carro, né, geralmente aqui é normal, entendeu? Você estaciona em cima das calçadas, bem interessante. Tem massa também, galera, tem várias navalhas, várias sinôminas. Olha, estaciona em cima das calçadas, também tem as tesouras da voo, também, né, as tesouras da voo, original. Olha aí, rapaziada, o preço da Legend, 72, acorda-lhes, 102 euros. E aqui tem, além de 62, você é profissional, você acrescenta mais 23% de IVA, que é o imposto aqui, acrescenta mais 23%. Aqui é com fio, 65 euros. Tem a finale, tem a Merit, a que eu comprei hoje, vou fazer o teste. Comprei uma Merit e comprei uma, uma finale da, da UOL, beleza? Aqui é a da Iteli, com fio. Isso aqui é minha primeira maquinazinha, faz tempo que eu comprei, viu? E trabalhar pra comprar esse aqui, o balde, custa 50 euros. Supertape, 48, primeira máquina também, que é brava, viu? Que é top. Aqui tem outros modelos também. 38 e 30. Rapaziada, o massa também, tem esses tapetezinhos também, ó. Da UOL, tá vendo aqui, ó. O marco, hein. Os tapetezinhos de borracha, como é massa? Esses menorzinhos aqui, ó, 8,50. Da hora também, hein. Tem esses aqui, ó, que tem no Brasil, que você coloca a máquina aqui. É o ímã, e ele fica. Tá custando 37. Tem até desodorando também, galera, aqui, ó. 1,60, aí você acrescenta 23% do ímã. Que massa, né? E aí, rapaziada, os meus amigos do Brazuca, também tem, viu? Vocês escolhem aqui, ó. Vocês acham que não tem aqui? Tem também, ó. Tem azul, tem branca, né? Na hora, né, ó. Também tem, viu, aqui? Tem de tudo, a loja aqui. Também tem, galera, aqui, os barbecoles. 155 barbecoles, aí, ó. Esse aqui, sim, esse. 134, é o menor aqui também, 122. Cadê, ó. 1,050 isso aqui, ó. 1,050 euros, coisa mais linda do mundo. Isso aqui tá... Deixa eu ver o valor. Isso aqui, 700 euros. Então, é isso aí, galera. Diamantinos Vegas, aqui na Santa Iria da Exoia. Muitas máquinas aí, ó. Fábio de verdade. Recomendo aí. Tamo junto. E aí, estamos eu, com a bolsa. Representando aqui o Brasil, Natal, Rio Grande do Norte. Meus equipamentos. Vou logo ali atrás pegar o comboio. Quando chegar em casa, eu vou mostrar o material a vocês. Quase perder aqui o comboio. Graças a Deus. Fica na carreira. Foi na hora que ia chegar. Fala, rapaziada do canal Marcos do Corte. Aqui na Europa, Nordestina, Tocotano. Antes de chegar em casa e gravar o vídeo pra vocês do material que eu comprei. Dá uma passadinha aqui no continente. Comprei aqui... Aqueles dois euros que ele tinha de moeda. Aproveitei e comprei um suco aqui de Tocorino. Já tinha trazido os biscoitinhos de casa, né? Do Nordestino, na Europa, ele tem que ser preparado, viu? Você que tá vindo pra Europa. No início, tudo é difícil. Falei que tinha sobrado umas moedinhas, dois e pouco, né? Mas já tinha trazido de casa já. A bolacha. Aproveitei, passei no continente, comprei esse suco aqui por um. Euros e vinte e novecentos. Eu estou aqui. Na praça aqui. Minha bolsa tá aqui, ó. Como todos estão vendo. Meu material aqui. Já, já chegar em casa. Vamos mostrar pra vocês. Tamo junto. Compartilha, comenta aí. Deixa seu joinha. O que você achou, o que tá achando do vídeo. Estou começando agora a gravar os vídeos. Tô aprendendo ainda. Alguma dica aí pra me melhorar nos vídeos? Estou aceitando aí a opinião de cada um. Vai lá no Instagram, o Marcos do Corte Oficial. E o nome da barbearia no Brasil? Barbearia Benézer Natal. Tamo junto. Forte abraço. E passando um barbe show. Cheguei já em casa, graças a Deus. Mostrar pra vocês aí. Barbeiros aí de todo o Brasil. Barbeiros de Portugal. Agradecer a Deus aí que... Pela essa nova fase aqui em Portugal. Aqui na Europa. Trabalhando na nossa área. Barbearia. A qual nós viajamos o mundo. Nós ganhamos o mundo. Sustentamos nossa família. Esse aí. O material que estava faltando. Comprei aqui agora. Como eu disse. Comprei na Diamantinos Viegas. Mas também uma outra loja também. Como nós falamos. Pra ajudar outros barbeiros. Existe também a Diamantinos Viegas. Tem no Instagram. Existe outra loja. A loja dos barbeiros. Rapaziada lá também. Sangue bom. Gente boa. Você pode fazer seu cadastro lá. Como profissional. Beleza galera? Então até aí. Eu já tinha essa legend. Tinha comprado assim que eu cheguei. E esses outros materiais. Eu comprei hoje. Dia 8. Beleza galera? 8 de Março. Comprei dois desodorantes aqui. Pra me usar no dia a dia. Então é isso aí. Vou passar rapidinho. Pela nota. Ali. E aí vocês tiram as conclusões aí. Valores. Porque se eu for falar cada um aqui. O vídeo vai ficar muito grande. Então. Beleza? Lembrando que essas duas tesouras. É uma fio. Laser. Essa da. Aqui. E essa aqui é fio navalha. Beleza galera? Essa navalha aqui achei massa. É de ferro. Ela só tinha ela. Essa aqui eu também achei bem interessante. Que é pra manicure. Só que eu achei massa. A cor dela eu gosto muito de vermelho. E comprei. Aqui a capa. Capa adulto. Capa de fã. Tem uma geralmente as barbearias aqui. Como são barbearias maiores. Então. Ele já dá uma capa. Aqui é como se fosse aquele clipper. Overcumbe. Overcumbe. Né? Entendeu? Então é isso aí. Essa aqui é de borracha. Pra colocar também. Beleza? Vou mostrar aqui. Passar rapidinho aqui. Devagar. E depois. Nos valores. Você é só pausar o vídeo. Beleza, galera? Você dá só um pausar no vídeo. E você vai ver todo. Os valores. Entendeu? Tá tudo aqui, ó. Valor aqui. E. Mostra do outro lado também. Quanto é que deu. E aqui. Beleza, galera? E também tem um endereço. Lá da Diamantina. Isso aí. Deixa o Instagram dele. E é isso aí. E é isso aí, galera. Finalizando o vídeo aqui. Espero ter ajudado você, barbeiro. Você, cabeleireira. Você, esteticista. Que lá também tem produtos pra beleza. Tem produtos pra unha. Tem produtos feminino. Então, estou aqui em Catujau, Lisboa. Lá atrás. Está passando, ó. No YouTube já. Marcos do corte. Oficial. Nordestino Hotel Tutano. E os materiais aqui. Beleza? Então, agradeço a Deus. Agradeço a vida de cada um aí. Quem puder compartilhar. Quem puder ajudar. Comentando no vídeo aí. E se ajudou. Deixa o comentário aí embaixo. Beleza? Lembrando. Empreendimentos. House Empreendimentos aí. Você que está em Lisboa. Precisou de empreendimentos. Você precisou de pintura. De elétrica. De hidráulica. Chama aí no Instagram ele. Beleza? House Empreendimento. O proprietário é Santiago. Ele vai dar aquela força aí. Agradecendo a minha família. Agradecendo a todos aí de Natal. Beleza? Lembrando também. Marcos do corte oficial. No Instagram. E barbearia Menezes Natal. Nossa barbearia lá em Natal no Brasil. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.